Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem forças Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do Senhor Pois tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Nem forças Nem forças Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do Senhor Pois tua palavra É pura É tudo para o que nele creio Não há pergolhos Amém. 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 Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Eu sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída 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 Não pare de sonhar Mas fique acordado No chão E a fé que Deus te deu Poderosa para vencer Fará você voar Fará você voar Deus pode nos dar Fará você voar Fará você voar E a fé que Deus te deu Deus pode nos dar E a fé que Deus pode nos dar Apenas uma flor Uma flor Fará você voar Além do rio azul As ruas As ruas são de ouro e de cristal Ali tudo é vida Ali tudo é paz Ali tudo é paz Ali tudo é paz Morre e morre e morre e morre e morre e sorre Nunca mais tristeza e dor Nunca mais Verei o grande e lindo da vida Claro como um cristal Serei a paz Serei a paz Serei a paz do meu mestre querido Não haverá Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Seu corpo Enfim Seu corpo Não haverá Nenhum clamor Verei os olhos Verei os olhos De Jesus E tocarei Seu corpo Enfim As nações Andarão a sua luz E as portas Jamais se fecharão A cidade é de ouro Que jaspe Que jaspe é seu muro Além do rio azul Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais 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 Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais, nunca mais, nunca mais, forte choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Amém. 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 Fica conosco, Senhor. Amém. 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 Ele dormiu lá em casa. Fez do meu lar renascer Foi no partir do pão que ele sumiu Que eu descobri que era Deus Hoje ele está por aí Procurando uma casa Pode ser sua essa casa Se a sua porta se abrir Por isso a tia O meu coração Quando ele falava Era o céu em mim Por isso a tia O meu coração Quando ele falava Era o céu em mim Fica conosco, Senhor, já se faz tarde O céu em mim O céu em mim O céu em mim O céu em mim Ainda estou aqui, depois de ter passado Por vales e montanhas, por rios e mares Por cova tão profunda, pelo desprezo E o meu preço era nada Ainda estou aqui, depois que acreditei Que o meu Deus, que tanto amei Estaria comigo, na hora mais difícil E foi isso que aconteceu Ainda estou aqui, posso gritar amor Que eu venci, passei com tudo Na minha vida, o céu venceu E o inferno me perdeu O inferno me perdeu Subindo a montanha, senti o amor de Deus Dentro do vale, a paz me alcançou Nos rios e mares, não me afoguei Tirei ao mundo, ainda estou aqui Ainda estou aqui, posso gritar amor Que eu venci, passei com tudo Na minha vida, o céu venceu E o inferno me perdeu O inferno me perdeu Subindo a montanha, senti o amor de Deus Dentro do vale, a paz me alcançou Nos rios e mares, não me afoguei Tirei ao mundo, ainda estou aqui 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 Há momentos que Deus se cai E não ouço a sua voz A minha alma grita forte E o mar me destrói Há momentos que Deus se cai Tenho aprendido assim Às vezes ando neste vale Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar No silêncio aprendi Que Ele sabe moldar Faz de mim um vaso novo Pois quebrado eu já fui Quando está me recompondo Ouça a voz de Jesus No silêncio do sepulcro Foi no inferno pra salvar Mas o mundo não sabia Que Ele estava a trabalhar Quando Deus se cala Tenha fé, ó meu irmão Ele tarda, mas não falha Ele tarda, mas não falha Não falha Ele vem com a solução Quando Deus se cala Se cala Tenha fé, ó meu irmão Ele tarda, mas não falha Ele vem com a solução Sem saber pra onde ir Para a frente devo andar No silêncio aprendi Ele está a me moldar Quase vi um mato novo Pois quebrado eu já fui Quando está me recompondo Ouço a voz de Jesus Do silêncio do sepulcro Foi no inferno pra salvar Mas o mundo não sabia não Que Ele estava a trabalhar Por isso Quando Deus se cala Tenha fé, ó meu irmão Ele tarda, mas não falha Ele vem com a solução Quando Deus se cala Tenha fé, ó meu irmão Ele tarda, mas não falha Ele vem com a solução Ele vem com a solução Ele vem com a solução Quando tento fazer o bem O mal já pratiquei Quando penso fazer o bem, o mal já fiz Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando penso fazer o bem, o mal já fiz Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Meu espelho me condena Pois me vejo tão fraco Reflete a natureza de um pecador Reflete a natureza de um pecador Meu espelho me condena Pois me vejo tão fraco Reflete a natureza de um pecador Reflete a natureza de um pecador De um pecador De um pecador Mas quando o sangue desce No espelho Jesus aparece Dizendo, Filho, eu te amo Mesmo assim Mas quando o sangue desce No espelho Jesus aparece Dizendo, Filho, eu te amo Mesmo assim Dizendo, Filho, eu te amo Mesmo assim Sou Jesus Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo Onde abundou o pecado Superabundou minha graça Te ofereço a dor maior do mundo Pois você é a minha imagem Te ofereço a dor maior do mundo Pois você, pois você é a minha imagem Te ofereço a dor maior do mundo Senhor, venha me dar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Em misericórdia de mim, Senhor Sou carente do teu Espírito Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Venha curar as minhas feridas Senhor, venha me dar Senhor, venha mudar Restaura os meus sonhos Restaura os meus sonhos Sempre estás por perto Sempre estás por perto Restaura os meus sonhos Restaura os meus sonhos Restaura os meus sonhos Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Venha me dar Venha me dar Enorme-me, Senhor Venha me dar Enorme-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Venha me dar 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 Venha me dar